Música Existem alguns jogos que antes de começar o jogo a gente tem que decidir quem vai começar o jogo primeiro Tipo como por exemplo o truco, truco não sei se faz isso, mas no futebol eles fazem muito e eles utilizam a moeda, a cara e a coroa Aí caindo no cara a pessoa começa a jogar Ou então quando a gente vai jogar algum jogo normalmente a gente tira joaquim pô, paro ímpar, se tiver mais gente é dois ou um E nós mágicos quando vamos jogar algo com cartas a gente decide quem vai começar o jogo em quem corta em um número maior Tipo por exemplo aqui tá o baralho, certo? Quem cortasse no maior número, como por exemplo aqui ó, cortei aqui, certo? Cortei no três, corta aqui, vamos ver Vamos ver se você tira um número maior que três Então você tirou no dois, viu? Eu começaria o jogo Então a gente vai usar esse princípio pra acontecer essa mágica Eu vou pedir pra você cortar o baralho em blocos, assim, quatro blocos Vamos fazer de conta que a gente tá jogando com quatro pessoas, certo? Eu vou pedir pra você cortar em vários blocos Mas eu não posso fazer isso porque senão as pessoas vão falar que eu tô manipulando Então eu vou pedir pra você cortar um bloco assim e vamos fazer isso quatro vezes Tá bom? Então corta um pouco de carta assim, não precisa ser muito Porque como vamos cortar quatro vezes Isso, pode deixar o primeiro bloco aqui Corta mais um e segura, segura, pode segurar, não precisa colocar na mesa Isso, perfeito, pode colocar o outro aqui do lado Isso, corta mais um E como eu falei, eu queria participar desse jogo Tipo, eu queria poder cortar e tudo assim Mas as pessoas falam, ah, ele é mágico, ele tá manipulando Então vamos fazer mais um último corte Se quiser pegar tudo, tanto faz, não importa Quer pegar tudo? Pode deixar aqui do lado Escolhe dois blocos, dois blocos pra ser seu Vamos ver quem vai ganhar o jogo Esse e esse Você cortou onde você quis Você escolheu o bloco que você quis A gente poderia, você poderia ter escolhido esse, 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 esse Mas quem você acha que vai ganhar? Eu Você acha que você vai ganhar? Então vamos lá, você escolheu esses dois e eu esses dois aqui Eu vou pedir pra você que você vire as cartas do topo junto comigo no 3 Tá bom? Vamos ver quem vai ganhar, ó Suspense, vai 3, 2, 1, vira Deu empate Deu empate Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de ver no início do vídeo Espero que vocês tenham gostado É uma mágica bem diferente, deixa a pessoa um pouco meio bugada assim no final da mágica E é bem simples e bem fácil de ser feito, perfeito? E se você é novo no canal, se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho, compartilha que me ajuda demais E clica no botão de curtir aí pra dar seu feedback do vídeo E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, pra realizar essa mágica é bem simples A primeira coisa que você vai ter que fazer é um preparo no baralho E o preparo nada mais é do que você separar as duas cartas As quatro cartas, no caso, que você vai utilizar no baralho Aqui eu utilizei os quatro ases, certo? Dois dele vai estar na base do baralho E os outros dois vão estar no topo Esse é o simples preparo que você vai ter que fazer antes de começar a mágica Depois que você fez isso, você já pode começar a mágica Faz aquele discurso falando de jogo Que pra começar o jogo você tem que tirar empopar E que mágico utiliza a carta pra poder decidir quem vai começar o jogo Fazendo isso, você sabe que as duas cartas estão no topo E as outras duas estão aqui na base, certo? Você vai pedir, você vai fazer aquela brincadeira com ela Pedindo pra ela cortar e ver quem tira na maior carta Porque fazendo isso, você faz a pessoa acreditar que ela realmente tá cortando aonde ela quer Por quê? Porque quando você pede pra ela cortar a primeira vez assim E ela vê que ela pegou numa carta completamente aleatória Que não foi a carta que vai acontecer no final Ela vai acreditar que ela realmente cortou onde ela sempre quis Tipo, ela poderia ter cortado carta mais, carta menos Então, ela não vai saber que você induziu ela a fazer aqueles cortes Vocês vão entender isso na parte, mais pra frente, na parte do tutorial Antes de você pedir pra ela cortar Você vai ter que fazer um primeiro movimento bem suspeito Enquanto você tá falando com ela Por isso você precisa manter contato visual com ela Pra que ela não perceba este movimento Talvez nas câmeras vocês conseguiram ver Na hora da gravação da performance vocês conseguiram ver Mas ela mesma falou que não percebeu O movimento é bem sutil Você vai cortar um pouco de carta, certo? Você sabe que as duas cartas estão aqui no topo Você vai simplesmente passar e vai fazer uma quebra Então, as duas cartas vão estar aqui no topo Enquanto você tá conversando com ela, você vai falar Bom, então eu vou pedir pra você cortar Você vai fazer este movimento aqui bem sutil, certo? E vai fazer a marcação Aí você fala Bom, eu vou pedir pra você fazer um corte Um corte assim, pequeno E segura o bloco O primeiro eyes vai estar aqui Então não importa onde ela vai cortar Se ela vai cortar a carta a mais, cartas a menos Que ela sempre vai cortar no primeiro eyes Certo? Depois que ela cortou Você vai colocar o restante das cartas em cima Onde está o outro eyes Você vai pedir pra ela cortar novamente Mas enquanto ela está cortando Você vai fazer a marcação da última carta Que é o terceiro eyes que ela vai pegar Você vai segurar Ele vai pedir pra ela cortar Corta Você vai pedir pra que ela corte e segure o baralho Porque você vai apontar pra onde ela tem que colocar o baralho E vocês vão entender o porquê Aqui ó Ela vai cortar Digamos que ela cortou aqui Segura o baralho Você está com a marcação aqui Você vai trocar a marcação pra sua outra mão Vai quebrar o bloco e vai apontar Por quê? Porque você vai precisar pegar a carta que você fez a marcação E passar pra cima Então você pede pra ela segurar o bloco Pra você conseguir passar a carta pra cima Sem que ela perceba Fazendo um movimento meio... Um pouco mais sutil Porque se você simplesmente falar Bom, pode colocar a carta ali e fizer isso daqui Ela talvez vai perceber Vai escutar o barulho E vai ser muito mais suspeita Certo? Então você vai fazer a marcação Vai pedir pra ela fazer o corte Que já está aqui Vamos fazer de novo Ela cortou aquele bloco Certo? Enquanto eu estou conversando com ela Eu fiz a marcação da última carta Corta mais um pouco Pode ser um pouco mais de carta Um pouco menos Mas segura o bloco Enquanto ela está segurando Você vai segurar a marcação Vai cortar E vai apontar Bom, pode colocar o bloco aqui Enquanto ela estiver colocando o bloco aqui Você vai simplesmente pegar A carta da marcação E vai passar pra cima Certo? Depois você vai pedir pra ela fazer mais um corte Cortar aonde você quiser Não importa E a última carta do Force Vai estar aqui embaixo Aí você fala Bom, eu queria poder participar Enquanto isso você embaralha E controla a carta pro topo do baralho Certo? Então a carta vai estar aqui embaixo Criaram vida, gente Então você sabe que a última carta Que ela precisa escolher Pra mágica acontecer Está na base do baralho Então você vai simplesmente embaralhar Vai falar que você queria participar E blá 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 E vai controlar a carta pro topo Você embaralhando Faz a pessoa acreditar Que ela vai cortar Mais ainda Em um local Completamente aleatório Depois ela vai simplesmente cortar Se ela cortar no meio Ou se ela pegar o bloco inteiro Você vai colocar aqui Cortou aqui Você vai segurar o bloco Aí você faz todo aquele discurso final E pede pra ela ver As cartas Que ela cortou Que ela cortou no caso E será exatamente Os quatro ases do baralho Galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar No botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Pra me ajudar Certo? E até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau